A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 46 a 52 Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse, chamai-o Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre que eu veja Jesus disse, vai, a tua fé te curou No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho Que beleza saber que Jesus cura por dentro e por fora Cura o cego de uma dificuldade que tinha tão grave E era um homem marcado por grandes dificuldades Vivia em Jericó, lugar de gente de má fama Cego, bendigo, paupérrimo E no entanto, o Evangelho mostra que esse homem tem nome Bartimeu, filho de Timeu Ele é importante, importante para nosso Senhor Que o acolhe, tira o homem do meio da confusão daquele povão todo E uma atenção especial, o que você quer Eu quero ver, Senhor As pessoas que vão dizer, coragem Jesus te chama, ele vai até Jesus Todas as atitudes que podem estar em nossa vida Nós temos um nome, temos um lugar, temos uma importância Jesus nos chama, podemos ter dificuldades Uma lista de problemas Nenhuma delas é um obstáculo para que eu me aproxime dele Uns com os outros podemos dizer, coragem, Jesus te chama Precisamos dizer ao Senhor o que nós queremos Eu quero ver e escutar a palavra de Jesus A tua fé te curou E enfim, como tudo isso se completa O cego torna-se modelo do discípulo Porque assim que foi curado Ele segue Jesus pelo caminho É a proposta da palavra de Deus Que ela entre em nosso coração É a palavra de vida eterna O cego torna-se A CIDADE NO BRASIL